Boa tarde, boa tarde, será que estamos aí ao vivo? Quantos vem, quantos vem, boa tarde, vamos ver aqui, beleza, uma câmera aqui, hi David, thank you so much for watching, my dear, oi Cris, Ellen, hi Ayotte, Lissete, feliz cumpleaños, amiga, feliz aniversário, Cleidinha, beleza, obrigada galera. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver como que tá aqui a internet, nossa gente, tá falhada a imagem, né, eu queria saber se pra vocês tá bem, beleza, obrigado aí meninas, obrigada, queria só entender por que que a internet tá assim tão tremida. Se alguém puder me dar um retorno aí, Cleide, que eu sei que tá assistindo, a Graciniana que tá lá em Portugal, se puder me dizer como é que tá a imagem pra ela. eu agradeço meninas, gatinha, dá uma voltinha, pois é menina, eu queria entender por que que tá com essa, com essa falha aqui. deixa eu ver, acho que se dá pra vocês verem, tudo bem, né, está tremendo também, né, beleza. Só pra eu saber, engraçado, né meninas, não entendi por que que tá com esse, com isso. Oi Cris, é, agora já tá começando a ficar um pouco mais nítido, nítido, sei lá, eu acho que é internet, meninas, mas dá pra ver, né, é, mas eu realmente tô curiosa, que já é o segundo domingo que a gente passa esse perrengue, né, de luz, de imagens. imagem tremida, deixa eu colocar aqui um pouco mais de luz, vamos ver se, né, se melhora aqui a qualidade. Aí tá chovendo? Então, meu amor, aqui não está chovendo, né, hoje tá, tá meio friozinho até, mas tô achando interessante que tá, que a imagem agora tá assim, picotada, né. Oi Alana, oi Elizabeth, thank you so much for all the international friends, graças ticas, mas beleza, gente, é o que nós tem pra hoje, eu não sei se é a NET, porque eu uso NET aqui na minha região, ou, entende, se é do meu, não creio que seja do meu celular, é, eu acho que é talvez o problema da própria NET mesmo, mas que coisa mais estranha, mas enfim, se dá pra nós ver, tá tudo certo então. Bora lá, bora lá, bora lá, que eu quero agradecer antes de começar, muito obrigada aí por todas que votaram, compartilharam, é, graças a Deus a gente pegou o terceiro lugar aí no concurso da Academia de Scrapbook e Arte, é, né, lá da Irlanda Internacional, fico muito honrada com essa oportunidade, é, não vejo a hora de receber aquele troféu lindo, e se eu conseguir chegar lá, foi graças aí ao apoio de todas vocês, né, é, eu realmente sou muito grata aí com o reconhecimento do meu trabalho e principalmente, né, é, de estar representando uma turma mais antiga, né, que eu faço parte de uma geração que começou um pouquinho mais lá pra trás, não sei se todas se sentiram bem representadas, mas, é, eu acho legal, né, alguém como eu, né, da turma lá de 1900 e alguma coisa, a gente, né, tá aí, entraando e saindo, enchendo o saco de vocês, e a gente conseguir ter um, né, um destaque desse, isso é muito legal, eu fico muito feliz mesmo. Então, bora lá, meninas, entre layout e canvas, que eu não sabia o que que eu ia fazer, né, que eu falei, não sei o que eu vou fazer, resolvi fazer canvas, porque, meninas, eu tô com pouco espaço pra guardar os meus layouts, os meus layouts estão tudo assim, empilhados em caixa, né, eu não tenho, na parede é mais complicado, agora, os canvas, eu, eu coloco dentro da minha casa, né, ou aqui eu ponho assim, ó, um do ladinho do outro, então, a gente consegue manter mais, né, oi, Fabi, oi, Ju, vamos chegando, meninas. Então, eu optei por fazer o canvas, que, pra mim, em termos de espaço, acaba sendo mais tranquilo de armazenar, do que o layout, né, que é 30 por 30, aí começa a amassar isso e aquilo, então, eu vou fazer o canvas, mas, pra vocês saberem, tô usando a coleção pretty pale, pretty pale, pretty pale, vai, a pronúncia correta, pretty pale, mas, né, onde eu tô usando esse papel com folho aqui, muito lindo, ó, que atrás é de texto, eu recortei várias florzinhas daqui, tá vendo, ó, essa coleção é muito linda pra você fazer, assim, os mais diversos tipos de layout, cartão, enfim, o que você, a sua imaginação mandar, tá certo? Então, eu vou usar essa coleção maravilhosa, tá, pretty pale, né, vou usar aqui, é, alguns elementos, né, ó, da própria efêmera, vou usar aqui a colherzinha do Memory Hardware Antique Metalware Viene, ó, que tem essa colher cobre, né, separei aqui uma efêmerazinha, separei também um card, desse aqui, da própria coleção, pretty pale, tá, ó, muito fofinho, separei também, é, um tiquezinho, tickets, né, ó, muito bonitinhos, separei um de borboletinha, e separei, separei, separei as flores, né, gente, claro que eu vou usar essa janelinha também do Memory Hardware, gente, olha isso, né, loucura, loucura, eu amo essa janelinha, e separei algumas flores, ó, usei um pouquinho de cada flor, tá, pra gente fazer aqui a, a, o, o, o layout, já deixei tudo separadinho assim, então, tô pondo aqui na frente, né, conforme eu for usando aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá certo? Então, pra começar, ah, separei aqui, tá vendo, ó, tem umas florzinhas, ó, eu peguei do meu, do meu, daquele redesign, a folhinha, ó, quebrei aqui uns, umas folhinhas pra complementar também, essas folhinhas aqui eu pintei com a Metallic, Metallic Soft Stain, também da Finabar, tá, olha só que fica um brilho lindo! Então, eu já dei uma separadinha aqui no material que eu vou tá usando, tá, e vou usar esse Estêncio Mara da Finabar, gente, olha, que bacana, né? Gosto muito desse Estêncio aqui, é muito, muito, olha, fica muito show, tá vendo, ó? Então, e lá vem a gatinha, vem, Benzinho, pode vir, quer vir pra mamãe, vem, pode vir. A mamãe vai começar, você vai ficar aqui com a mamãe, bonitinha? Então, tá bom. Então, gente, pra começarmos, pra começarmos, vou dar uma passadinha de gesso, porque essas telinhas aqui, por mais que a gente tome cuidado... Olá, Van, como estás? Vanessa Maria Angel estará comigo na quinta convenção latino-americana de Scrapbook, em Pereira, Colômbia, em agosto. Ai, peraí. Ai, 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 não tenho champanhe pra brindar, gente, mas tenho água, porque eu não bebo, tá? Hum, pra comemorar. Oi, Udi, saudade, meu amigo. A gente precisa marcar. Sinfonia dos cachorros. Sinfonia dos bebês da minha mãe. Então, crianças, eu vou dar uma... Depois eu vou... A próxima aula, eu quero até agradecer que eu estive em Jaú esse final de semana, e a gente fez lá o relógio, foi muito bom. E agora... Zefinha, pra dentro! Zefa! A chuva da minha mãe chama Zefa, gente. Senão ela vai ficar latindo aí até... Vai, Zefinha, casinha. Vai pra casinha, vamos? Senão ela vai ficar latindo aí. As telinhas, gente, ó, por mais que você ponha... Venha no plastiquinho, a hora que você abre, tá sempre com alguma mancha, né? Então, eu gosto de dar uma passada de... De gesso nela, tá? Pra dar uma... Clareada. Próxima aula será em Itajaí, com a minha amiga Cleide Paterno. Estarei em Itajaí, 15, 16 e 17 de março. Próximo, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do projeto que a gente vai fazer lá, que é um álbum em estilo de encadernação russa, com a coleção Garden... Midnight Garden, da Prima, que foi lançada agora. A Ivete também, chegando. Ivete também tá lá de Portugal, né, Ivete? As amigas portuguesas, brasileiras e portuguesas. Aqueles que fazem aniversário de hoje, sintam-se todos beijados e abraçados, com muitas felicidades em suas vidas, né? Que às vezes a gente não consegue cumprimentar todo mundo. Tá vendo, ó? Dá uma... Clareadinha. Tirar essas manchinhas. Às vezes tá amarela, sei lá, que eu acho que isso é da resina, né? O tempo que fica guardado, onde eles guardam, mas às vezes fica tão... Tchotcholenta. Então, melhor a gente dar uma pintadinha. Exatamente. Vamos fazer um festão aí, Itajaí, né, miga? É, o Hudson prometeu que ia visitar a gente aí, não foi? Então, primeiro passei aqui uma camadinha de gesso, tá, meninas? Deixar aqui. Tchururururu. Nós fizemos o relógio lá em Jaú. Vocês viram, meninas, as fotos? Cada relógio lindo que as meninas fizeram. Ficou muito legal. Próxima aula desse relógio é aqui em São Paulo, na Casa Ômina, dia 30 de março. Dia 23 de março eu tô na casinha lilás da amiga Kate Bresciane, que fica lá no Ipiranga. Pronto. Agora nós vamos usar o stencil e eu vou passar o Paper Texture Paste. Brudou tudo aqui na tampinha. Brudou tudo na tampinha. É, então. Vou pegar aqui um pouquinho. Um cadinho. Um cadinho. Aqui é o A. Ah, barul. Um cadinho. Um cadinho. Um cadinho. Um cadinho. É lindo. É muito lindo. Fazendo mais ou menos por onde... Que é onde eu vou colocar os enfeites, né? Então, é onde eu sei que vai sobrar alguma coisinha. Aí a gente faz assim, ó. Ah! Lindo! Lindo! Muito lindo! Lindão! Adoro essa texturinha aqui. É um outro tipo de textura, Dani. Tá me perguntando o que que ela tem de diferente. É um outro tipo de textura. Ela tem uma textura mais grossinha. Grossinha não. Ela é... Na minha opinião, ela é mais aerada, né? Mas... Parece um moussezinho. Não é tão... Tão grossinha quanto a pasta de modelagem. E ela tem uma fibra. Né? Ela tem uma... Uma fibra... Nela que dá uma texturinha. Então, essa... Ela fica com a... Se você fizer essa... Quando você aplica essa textura aqui. A sensação que deixa, né? A impressão que deixa é de... Papel feito à mão. De papel artesanal. Essa... Pelo menos a impressão que eu tenho, né? Quando você aplica. Ela é bem molinha, aerada. Bem branca. Né? Bem branquinha. Você pode ver até que ela... Quando você põe aqui assim. Você vê a diferença. Ela é bem branquinha. E ela tem uma texturinha. Uma... Uma fibra. Né? Não sei te dizer se é fibra de papel. Nunca parei pra ler aqui. O que que tá escrito de detalhe. Mas ele é uma... Ela tem uma fibrinha. Hum... Que forma essa texturinha nela. Que fica linda. E dá a impressão de ser um... Um papel feito à mão. Se você pegar essa textura assim. E passar ela. Esticar ela assim. Com a espátula direto. Você vai ver. Dá a impressão de que é como se fosse um... Um papel artesanal. Gosto muito de trabalhar com ela. Acho que ela dá um... Um chance. Aqui. Depois eu já tirei só o grosso. Depois eu coloco na água. Pra soltar mais. Né? Por isso que é... Por isso que eu coloco aqui... Paper texture. Porque ela dá textura de papel artesanal. Sim, ela fica aqui no meu pezinho. Você viu que coisa mais linda a minha gatinha? Fala. Eu tô a titim da mamãe. Fala. Porque tia. Minha mãe não sabe fazer as coisas. Fala. Sou eu que tenho que fazer. Né, meu amor? Fala. Sou eu que faço. Tia. Fala. Minha mãe, tia. Não sabe fazer nada. Fala. Sou eu que faço as coisinhas aqui. Fala. Viu? Eu é que decido. O que vai fazer aqui, tia? Não é, meu amor? Tá aqui, gente. Olhando. Fala. Eu é que decido. Fala. Porque minha mãe não sabe fazer as coisas. Tia, ela engana vocês. Sou eu que faço. Fala. Ai, meu pinjillo. Meu Deus. Ai, gente. Fica louca, né? Agora, meninas, eu vou dar uma colorida com a minha watercolor shimmering lights. Shimmering lights. Porque essas cores que estão aqui, tá vendo, ó? São bem dentro daquela, das cores ali do projeto, né? Então, eu achei bem legal da Priri Pela. Então, eu falei, vou colocar, dar uma aquarelada com essas cores magníficas. Ah, Helena. Graças, Helena. Maria também. Obrigada, meninas. Deixa eu mostrar aqui que eu tô tentando. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. E eu gosto de trabalhar com a aquarela também. Ela dá uma... Aqui, na verdade, é só mais pra dar uma matizada, né? Fazer uns... Uns respingos. Vou trabalhar agora essa aqui um pouco mais, que é a mais vermelhinha. Tch, 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 tch. Uhum, 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 uhum. Gosto de... Misturar aqui as coisinhas. Aqui é um. Aqui são mais ou menos os tons. Só pra dar uma sujadinha, né? Na tela. Oi, Ana. Que legal. Não pode subir no laptop, meu amordinho. Não. Não. Não pode. Não pode. E sabe que não pode. Não pode. Não pode. Linda! Bom, então pra quem tá chegando agora Eu passei uma camada de gesso Usei o Paper Texture Paste Com stencil Dei agora uma aquarelada Fiz um fundo aqui Com a aquarela Watercoloring Charmering Light Da Prima Tá? Fazer mais uma aqui Que esse aqui também tá bonito Gostei Né? Dá uma Não sei se dá pra vocês Se vai tá... Ah, estamos mostrando, né? Se vai dar pra ver, eu não sei, menina Mas eu tô mostrando E o legal que essa aquarelinha Ela é cintilante, gente Então fica Muito tchuca Muito fofolete Muito fofolete A gente põe aqui pra dar uma secada Este aqui, seca aqui pra não molhar mais Agora a gente começa a arte Colinha de silicone Colinha de silicone Colinha de silicone Deixa eu pegar aqui os enfeiçõinhos Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O que é estes? Este aqui é aqui Este aqui é aqui Este aqui é o de baixo Tá aqui Este aqui é o de cima Este aqui é o de cima Este aqui é o daqui Este aqui é o de baixo Todos que eu vou trabalhar Era pra ter... Eu fiz aqui uma base, tá vendo, gente? Pra poder colocar... Os recortezinhos... Deixa eu só dar uma medidinha aqui... Se é isso mesmo... Na altura aqui, ó... Então, a gente vai colocar uma colinha... Ai, nem me fala que essa janela aqui tá... Paixão no último, não, gente? Paixão no último... Eu quero ela... Aparecendo... Deixa eu ver... Depois a gente faz assim, ó... Deixa eu olhar de frente aqui pra mim, né, gente? Porque a janela tem que ficar... Reta, né? Pelo menos... Pelo menos fazer com que ela fique mais ou menos reta aqui, né? Aí eu fiz uma basezinha... Porque ela é alta, tá vendo, ó... Então, fiz uma base... Pra poder colocar a minha foto... Que, por sinal, é da minha gatinha... Quero pôr ela acendia... Do ladinho... Porque... Acho que eu vou ter que pôr mais um... Pedacinho... Aqui, ó... Mais um pedacinho... Então, nós põe mais um pedacinho... Pra ficar altinha... Né? Se precisa pôr mais... Coloca... Pra ficar bem altinho... Ah... Agora sim... Agora sim... Agora sim... Agora sim... Agora sim... Agora sim... E aí, agora a gente... Começa... A colocar... É... É... A mesma coisa... É... Aqui, ó... Vou colocar... Olha as fitinhas banana... Pra ficar... Altinho, né, ó... Que eu quero pôr minha... Minha flor aqui... Deu... Hum... 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 Parariri... E aí, a gente vai encaixando, gente... Fiz os recortes... Né? Então, a gente começa... A encaixar aqui na... Com as flores... Né? Ainda bem que esta... Ui... Quase... Quase... Quase, né? Falar louca... Pode tirar... Dois... Ficou muito alto... Achei... Não vai dar certo aqui... Tô fazendo uma... Não deu... Não deu certo aqui... A minha ideia aqui... Vamos ver se... Só um pão deitadinho... Vamos ver... Eu não quero que fique tão alto... Mas... Isso... Tareiriri... 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 Ai, gente, essa colher é linda, não? Tareiriri... Tareiriri... Ai, obrigada, má E a minha gatinha também, né? Ela é muito fofa Dá uma reforçadinha aqui Que Tava grudando aqui E agora a gente vai encaixando, meninas Vai encaixando aqui os As florzinhas Os elementos que você tenha Possa vir a ter Se precisar, a gente Sobe aqui Ah, é capeninha Tô olhando aqui que a gata tá fazendo um barulho Eu falei, gente, o que que essa doidinha Conseguiu achar que eu não Né? Não prestei atenção Que a mãe não prestou atenção Porque às vezes eu deixo cair alguma coisa Por aqui, ela acha E eu ainda tô aqui procurando Essa coleção é muito linda, gente Muito, muito linda Né? Muito, muito Chalmosa Tá bem Tá bem É que às vezes a gente não quer que cubra tudo Mas quando vê já cobriu, né meninas? Não tem como Põe uma florzinha aqui, uma florzinha ali E quando você viu, já cobriu Não mais que a gente queira deixar aparente Quando a gente vê, já cobriu Da-de-da-de-da-de-da-de Sempre assim, né? Quando a gente vê, já cobriu Vai fazer um volume Um volume Tudo é da prima, meu amor É da coleção do Frank Garcia Memory Hardware Tudo Tudo é da prima Tudo, né? Sim, sim Ela fica uma graça, né? Na verdade, a prima foi muito feliz Com essa coleção, assim, de cores, né? Suave, delicada Eu acho que Nossa Eu fiquei encantada com essa Coleção quando eu a vi Porque assim, você decorar Fazer um monte de coisa com coleção bem colorida Assim, acaba, às vezes, sendo um pouco mais fácil, né? Mas o negócio é você pegar Uma coleção, assim, tão neutra Né? E E fazer uma coisa que Acaba chamando Fica, né? Bonito Chama atenção É bem Exatamente, Laura É isso que eu tô falando, né? Que às vezes a gente Não bota muita fé Que aquilo vai sair E no fim, ó Fica Maravilhosa Né? Fica um Fica muito linda E eu achei que Assim, essa coleção foi bem Tava muito, muito linda mesmo E aí eu achei que Combinou com a colher Com Com a foto da minha gata Enfim, assim Combinou de um tudo, sabe? Ficou tudo Combinadinho Né? Mesmo o estêncil aqui Que eu queria valorizar o estêncil No fim, eu acabei matando o estêncil, né? A gente quase nem aparece Mas tudo bem Tudo bem Tem potencial Aqui Tem potencial Ficou só um detalhe do estêncil Que a gente vai gostar Do mesmo jeito Né? Thank you, Helena Oi, Paula Obrigada Obrigada Pauladão É lá de Portugal Setúbal Obrigada, Paulinha Essas folhinhas aqui Que são uma Tchutchuquesa, né? Gente Eu amei isso aqui E o mais legal é isso, né? Que é aquele Baita galhão lá Que vocês já viram Mas você vê? A gente pode De repente A minha mesmo, né? Quebrou Eu falei Putz, e agora? Da hora Ainda bem que quebrou Ainda bem que quebrou Porque ficou linde A quebrada Eu adorei Adorei Que quebrou Assim ficou Muito legal Ainda bem que pelo menos Dá pra vocês verem Né, meninas? Esse material, meu amor Gente, você vai ter que procurar Com quem traz coisa da prima Ellen Sim, tudo com cola de silicone É, tô aqui, meninas Ó, colinha de silicone Da Maluy É, você vai ter que ver Ellen, quem traz esse material Eu sei, né? Que os meus parceiros Assim, que eu sempre recomendo Aqui, a Casa Ômina A Mão Papier As meninas sempre trazem Esse material A Mão Papier Crafts Lá de De Petrópolis Lá do Rio A Arterie A Arterie Também costuma ter Esse material É A Casa Ômina, né? Tu pode ver Com a Calice Fares Também Se ela vai trazer Tá sempre Né, a galera aqui Tchurururu Não Eu acho que Porque Ai, gente Que bonitinho Que bonitinho O vidrinho Na verdade O vidrinho Eu ia até Colocar aqui Mas eu acho Que eu vou pôr Só perolazinhas Aqui Vou pôr o vidrinho Em outro lugar Viu? É, tô afim De pôr o vidrinho Em outra 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 pegada Assim, ó Isso Como um detalhezinho Tchurururu Ou em último caso Ela, hein? É Esse vidrinho Também é da prima Assim Tudo é da prima É Scrapbook.com Velho Blitz As lojas lá de fora Né? Amazon.com Entendeu? É o que nós tem pra hoje Né? Infelizmente Às vezes Acaba que Não Eu ainda quero pôr Mais aqui Uns microbeads Pera aí, né? Ai, mais um brilhinho Pera, não Vamos pôr mais um brilhinho Hi, my friend Ok, né? Um brilho nunca é demais Brilhos nunca são demais Né, gente? Ainda mais pra mim Brilho nunca é demais Pelo contrário Está sempre de menos Eu gosto assim Aparecendo os detalhezinhos Tá em falta, amiga? Então aí, ó Meninas Vão se falando Comunicando com a Laurinha Aí que a Laurinha Tem uns Contatos imediatos De terceiro grau Aí a Laurinha Vai conseguir aí Ver pra vocês aí Né, Laurinha? Eu adoro essas Tch-ta-ta-tch Tch-ta-tch Até a perolazinha, ó É tudo do Frank Garcia É, o problema é esse, né amiga? As taxas, mas Enfim Ai, eu gosto de pôr umas perolazinhas, gente Né? As perolazinhas Dá um Dá um chance no projeto, né? Ai, agradeço a todas as asinhas, meninas Que estão chegando Né? Tch, tch, tch Ai, porque é linda demais, gente É linda demais Dois Ai, deixa eu pôr uma aqui Porque Sem dar um Acabamento aqui Pronto Dá um Um acabamentozinho Ali Ai, gente, olha Ficou muito Muito tchutchuca Né Gostei, gostei, gostei Gostei mesmo, olha Ah, sabe que a gente pode pôr também, menina Pode pôr também Aqui Uma palinha, ó Uma palinha Vamos pôr aqui também uma palinha Pra fazer um Né Pra fazer uma Sabe que eu acho que dá até pra fazer assim, ó Ah, olha Fazer um Um charminho aqui na Né Saindo Thank you so much Thank you so much, Sandy I really appreciate Muito obrigada, menina Vocês são demais Tá vendo aqui, ó Só pra dar um Uma enchida ali no Né Legal, a gente pôr assim, ó Só pra dar um Muito obrigada, né Fico muito feliz de vocês Tô fazendo aqui justamente Pra inspirar vocês e, né E depois alguém Fala assim, ó Fiz Né Tá vendo, ó Legal Dá uma Né Dá mais uma Incorporada, ó A palinha fica bonitinha Dá um Né Dá uma Textura Dá uma Ó Acho que fica Show De bola Né Agora Ah Antes de eu terminar Com os Os microbeads Quero dar uma Carimbada Esse carimbo aqui também É da prima Gente Esse é velho Padedel, ó Nem existe mais esse carimbo 536305 Maravilhoso 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 Aqui também, gente O que vocês podem, de repente, ver Olha, vou até carimbar aqui Ai, olha só que linda Vou carimbar por cima aqui, deu certo A gente pode ver se alguém faz isso daí, né Podemos ver aí com as meninas da Momento Divertido Aí, né Encontrar alguém que, de repente, possa produzir Né Também seria uma boa ideia Olha lá, deu uma carimbadinha Pra dar uma valorizada no produto E agora eu quero passar um pouquinho de Microbits Inclusive eu vou passar assim, ó Uma janelinha aqui, assim, ó Também, é Pode ser que vocês encontrem também de gesso Meninas, boa ideia, né O importante é Tô pondo aqui, ó lá, o meu 3D Eu já falei pra vocês que eu gosto de usar Com esse meu Que aí não quica, né As coisinhas ficam aqui Paradinhas aqui Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui Né? Colocando aqui, ó, em alguns pontinhos pra dar uma valorizada no produto Sim, né? Fica uma coisinha, muito tchutchuquinha Né? E a gente pode até dar uma melecadinha aqui na colher aqui com... Com um negocinho aqui, né? Mas basicamente era isso, meninas Também não precisa virar tudo de uma vez, né? Agora fala assim, quero ver tirar tudo isso daqui, né? Quero ver tirar tudo isso aqui de uma vez agora, né? Agora a gente vem, ó, muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Vai virando devagar Vai virando devagar Vai virando devagar E é sempre assim, né? A gatinha só vem quando não pode vir Sim, Ellen, eu tenho deixado todas as aulas Eu só não consegui colocar a última aula Porque como o vídeo ficou muito falhado Eu não consegui editar E eu tô aqui pensando se eu vou... Isso chama-se micro-bid, amiga Ele é uma bolinha É... Bem minúscula, como se fosse uma miçanguinha Tá? Ó, ó como é que fica aqui E ele... É uma massa, tá? Sabe aquela massa de... Aquela bolinha prateada Aquela bolinha douradinha Aquele confeito colorido de aniversário É mais ou menos essa parada aí Tá? É uma massinha Ó Gostei, meninas Gostou, gatinha? Que a mamãe fez pra você? Fala Ai, não sei, mamãe Vou avaliar Fala Fala Vou avaliar Aí, o que que eu já falei pra vocês, meninas? Que isso aqui é bom porque, ó Tá vendo? Ele não quica, ó Ui Perdão Bati aqui na... Tá vendo, ó? Então, agora pra mim, ó Muito mais fácil Você vem aqui, ó Tch, 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 tch Porque, ó É bastante, né? A gente até quer, às vezes Não dá pra desperdiçar, não Porque, ó É bastante Mas eu junto aqui A hora que acabar a aula Eu venho com o pincelzinho, ó Tá vendo? Ele não tem esse desperdício, ó Aí a gente só, ó Tá vendo? Ó Um instantinho Aí eu venho com a tampinha E... Junto Entendeu? Mas é muito legal esse meu... Aqui, ó Achei ele aqui, ó Tá vendo? Mas não tem o desperdício, né? Não tem a perca desse... Desse coisa Agora, meninas Eu quero ainda fazer um respinguinho Calma Tá vendo? Ele vende assim, ó Micro Beats Essa cor Cooper Art Ingredients Também é da Fina Bar E eu quero fazer um respinguinho aqui Capaz Famosa Né? Famosa A gente cobre aqui a gatinha E vamos fazer uns respinguinhos Muito obrigada, meninas Obrigada mesmo Cês Cês que são demais Né, ó Aí eu vou usar essa mesma cor aqui Que eu achei Essa soft setting Soft setting Setting Setting, né? Satin Soft setting Que é um tonzinho Que é esse rosadinho aqui Entendeu? E aí a gente vai, ó Dando mais um Dá mais Dá mais Textura ainda Pro Né, ó Nas florzinhas Fica muito legal Mais uma cintilância Mais um E eu não sou de ferro, né, gente? Vamos fazer um branquinho também Ah, meu Deus Vamos fazer um branquinho também Um branquinho Que eu vou fazer com a minha caneta polska Que eu só quero uma gotinha, né? Então não tem porquê Tá vendo, ó Só um pouquinho, né? Com certeza Isso aí, amiga Mais um getty getty Isso aí Tá vendo, ó Porque parece que não, mas Talvez a hora que eu tirar a foto amanhã Vocês vão perceber como fica O branco, né? Que o branco fica muito legal A gente Pinta na calça Pinta tudo Né? Pinta tudo E agora sim Que lentinha Que lentinha Ah, agora Acho que agora deu Acho que agora estou satisfeita Agora acho que deu Fiquei satisfeita com Com os enfeites Né? Acho que agora Agora me satisfeita Para terminar ainda com chave de ouro Nós podemos pegar aqui um Um rose gold Isso aí E podemos fazer o acabamento Aqui, ó Tá vendo? Né? Para o canvas Só para dar um contorno, né? Uma sujadinha Para dar um contorno aqui no Ah, gostei Obrigada, meninas Obrigada, obrigada Tá vendo? Dá mais uma Agora Antes da gente Encerrar Né? Como eu disse para vocês Eu queria mostrar Né? Para as meninas Que estão indo fazer a aula Surpresa Não vou mostrar tudo Senão, né? Tem que deixar Mas eu queria mostrar para vocês O álbum aqui Pelo menos a capa, né? Do álbum que a gente vai fazer Lá em Itajaí Com a Cleide Paterno Né? Que eu vou fazer lá com as Meninas Com essa coleção maravilhosa Da É... Da prima, né? A Midnight Garden É... Eu achei um luxo Esses... Esses tons Avermelhados, né? Momento aqui É um momento divertido Também com a moldurinha deles Ó, a gente fez Vai pôr aqui Usar o molde de silicone Ele ficou Muito lindo, gente Então é um álbum, ó Estruturado, tá vendo? As folhas são em chipboard E aqui mostrar um pouquinho Só para vocês Olha só Que bonitinha Da gatinha Deixa eu ver uma outra aqui Assim, ó Olha Surpresinha Então quem vai fazer Né? É... Eu espero que É... Curta aí Ele cabe quase 35 fotos Meninas É... Que estão estejando aí Curtindo a nossa... O nosso encontro, né? Em Itajaí É... A gente vai fazer esse Vamos fazer um outro Com papel da arte fácil E as flores É... Também vou ensinar As flores de Fomiran E vamos fazer O canvas Né? Tá bem legal Né? Ó, um pouquinho Para vocês verem Do que tem Nos projetos Que a gente vai estar aí Ainda dá para você Se inscrever, hein, gente? Né, Cleide? Eu acho que ainda tem aí Vaga aí Não sei Conversa com a Cleide aí E a gente espera vocês aí Em Itajaí Para as meninas do Sul aí Que quiserem Né, participar Passar um final de semana Mara com a gente Serão muito bem-vindas Né? Depois disso Eu também estarei em Porto Alegre Na Casa Amarela E aqui O nosso Projeto Gente, a gatinha pegou Alguma coisa Espero que vocês Então Tenham gostado Meninas Exatamente Com patrocinadores Maravilhosos aí Muita coisa legal Né? Sorteio Vai ser muito bacana mesmo Então eu quero agradecer De coração Aí a presença De todas Ah, obrigada Débora A gente tá aí Né? Preparando tudo Com muito carinho Né, Cleide? Para as meninas É E É isso Para quem é de Porto Alegre Então Em abril Eu tô aí Vou estar na Casinha Lilás Da nossa amiga Kate Bressiani Dia 23 De março Num sábado Nós vamos fazer um mini album craft Também super fofolinho Vamos fazer o relógio Na casa úmina Dia 30 Então Para quem curtiu Também o relógio Dia 30 Estaremos aí Na casa úmina Tá certo, meninas? A nossa próxima aula Agora Que hoje é dia Deixa eu ver aqui Hoje é dia 17 Dia 24 Agora é dia 3 Né? Isso A nossa próxima aula Agora é dia 3 Beleza? Dia 3 Vou ver aqui direitinho Provavelmente nós vamos fazer um art journal Tô com saudade de fazer art journal Gente Nunca mais Eu fiz Tá? Thank you so much For all international friends to coming Graças a todas as chicas Por venir Muito obrigada Meninas Novamente aí Por vocês É Terem, né? Passado aqui Um pouquinho do seu domingo comigo Agradeço de coração a todas Tá certo? É E se alguém aí se inspirar Jaú também em abril Né, Laurinha? 4 e 5 de abril Nós estamos aí em Jaú também Jaú é Ó os concursos Ó o concurso A gente tá aí rapidinho Também Então eu vou Vou editar o vídeo Vou baixar o vídeo Aí essa semana eu coloco ele Pra vocês também no YouTube Mas tá no meu perfil Tá, gente? É só vocês entrarem aí no meu perfil Que vocês conseguem ver O vídeo da mesma forma Tá? Então se eu não baixar no YouTube Pode entrar aí no perfil E se divertir Grazie, Helena Grazie, grazie Thank you so much For this beautiful opportunity In my life To work And spend my time with you In this contest Thank you so much É E aqui, meninas Espero que vocês, então Curtam aí Compartilhe o vídeo aí depois Compartilha com as amigas Se fizer, depois me mostra Que a gente vai ficar feliz Tá certo? Muito obrigada por tudo Uma semana abençoada E logo mais também Segundo semestre Eu tô aí Em Uberlândia Estou em Em BH também, hein, meninas? Já tô acertando com a Mônica, tá? Então logo, logo Vocês terão notícias aí Já podem ir Se preparando Que a gente vai se ver Esse ano ainda Se Deus quiser Tá certo, meninas? Um ótimo final de semana Com vocês aí Viu? Todas vocês Ah, a Miriam Falou que vai estar viajando Mas depois você vê, Miriam Não tem importância não Tá certo, meninas? Beijinho, beijinho, beijinho Fiquem com Deus Uma semana abençoada A todos Tchau